Muito bem, olá a você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Vamos dar continuidade então ao nosso estudo sobre curvas parametrizadas, né? E no vídeo de agora nós vamos falar um pouco sobre áreas que estão abaixo de curvas parametrizadas, certo? Então a nossa ideia é definir ou determinar uma fórmula que nos dê áreas sobre uma curva parametrizada. Vamos continuar usando as nossas duas bibliografias, né? E nesse vídeo eu vou utilizar especialmente, de novo, o livro do Stewart. Então eu lembro com vocês que lá no cálculo 1, a área que está abaixo de uma curva do tipo y igual a f de x, que é limitada por essas retas, a reta x igual a a e a reta x igual a b, ela é dada por essa integral aqui, né? A área é dada por a integral de a até b da fx dx. Isso é claro quando a nossa função f de x é maior do que zé para todo x que está nesse intervalo fechado, né? Então se você tem o gráfico de uma função e essa função é maior ou igual a zero para todo x no intervalo ab, então a área que está abaixo da curva e acima do eixo x, que é limitada pelas duas retas verticais x igual a a e x igual a b, você determina por essa integral aqui. A integral de alta é b da fx dx, tá certo? Bom, vamos imaginar agora que nós estamos na seguinte situação, nós temos uma curva c, ela é parametrizada desta forma, x é f de x, y é g de x e o nosso parâmetro t, ele varia de alfa até beta. Vamos supor que a nossa curva é percorrida exatamente uma vez quando o t aumenta de alfa até beta, ou seja, nós estamos na mesma situação do vídeo anterior, onde nós determinamos o comprimento de arco, né? Lá nós também pedimos que a nossa curva fosse percorrida uma única vez quando o t varia de alfa até beta. Vamos também supor aqui que o a é igual a f de alfa e que o b é igual a f de beta, tá? Então nós vamos supor isso. Então nós podemos usar essas equações paramétricas junto com uma mudança de variáveis na integral anterior, nessa integral aqui, vamos aplicar uma mudança de variáveis aqui, e vamos obter o seguinte, né? Porque aqui o que aparece nessa integral? Integral de a até b de fx dx. O nosso a nós estamos supondo que ele é f de alfa, o nosso b nós estamos supondo que ele é f de beta. E aí nós vamos fazer a mudança de variáveis, né? Vamos lá. Qual vai ser a mudança de variáveis? Observem, o dx é igual a f' de t dt, ou seja, a derivada da primeira, dessa, dessa, da variável x aqui na parametrização, é a derivada de f, é f' t dt, tá certo? O y, o y, pra nós, é g de t, por outro lado ele é f de x, como x é f de t, então nós vamos fazer essa substituição, nós vamos fazer essa mudança de variáveis, né? Nós vamos substituir nessa integral aqui, ó, lembra dessa integral aqui? Então nós vamos fazer a substituição lá, o que nós vamos obter de área? Integral de a até b de y dx, né? Já que o y é igual a f de x, então a área é dada pela integral de a até b de y dx. E aí nós podemos fazer essa mudança aqui, né? Nós podemos fazer essa substituição de variáveis, né? Já que o a nós estamos assumindo que é f de alfa, então aqui é alfa e aqui é beta, justamente por causa da mudança de variável, nós estamos mudando as nossas variáveis, né? O y é g de t e o dx, observa, o dx é f' t dt. Então com essa mudança de variável que a gente faz, nós temos então que a área é dada por essa nova integral aqui. Essa integral, os limites de integração, eles mudam, porque nós mudamos de variável, né? E os limites de integração passam a ser alfa e beta, que são exatamente as extremidades aqui do nosso intervalo de variação do parâmetro t, tá? A g, ela é substituída, né? Mudança de variável, nós estamos mudando a variável, né? Então o y passa a ser a g de t, e o dx, bom, o dx é a derivada de x em relação a t, né? E é f' t dt. Então nós fizemos aqui uma brusca mudança de variável, e isso nos dá uma nova fórmula para nós determinarmos a área abaixo de curvas parametrizadas, né? Nós também poderíamos ter imaginado o seguinte, em vez de colocar o a como sendo f de alfa, em alguns casos vai acontecer do a ser igual a f de beta, e o b ser igual a f de alfa, ou seja, acontecer o contrário do que nós estamos colocando aqui em cima, né? Nesse caso, a área vai ser a integral de beta até alfa da gt f' t dt, tá certo? Então, aqui nós, com essa mudança de variável que nós fizemos, a integral, ela, obviamente, ela vai mudar, porque nós estamos trocando x e dx, desculpa, y e dx, por esses valores aqui que nós estamos estipulando para o x e para o y, né? Então essas aqui são as novas características da nossa fórmula para determinar a área, beleza? Bom, como exemplo, nós vamos encontrar a área que está abaixo de um arco de cicloide, né? Lembra da cicloide? Vimos no vídeo anterior e no anterior do anterior também, né? A parametrização dessa cicloide é x igual a r teta menos seno teta, y r vezes 1 menos o cosseno de teta, né? Aqui o r é o raio da circunferência que nós giramos sobre o eixo x para nós obtermos, então, essa cicloide aqui, né? É claro que um arco de cicloide, você obtém um arco da cicloide quando você faz o teta variar de 0 até 2π, né? Então aqui nesse caso o alfa vale 0 e o beta vale 2π. Então nós vamos usar aquela substituição que nós tínhamos antes, né? O y nós vamos substituir por isso daqui, r1 menos cosseno teta, derivando o x em relação a teta, teta é o parâmetro, né? Então derivando o x em relação ao parâmetro, nós vamos obter r, né? r, 1 menos cosseno teta, teta, né? A derivada de teta é 1, a derivada de menos seno é menos cosseno, tá? Então o dx fica desse jeito. Nós vamos voltar nesta fórmula aqui, ó. Nós vamos ir nesta fórmula, tá vendo? A área agora vai ser dada pela integral de alfa até beta, g de t, ou seja, o y, f' t dt. Lá é teta, né? Então g de teta, f' teta, dt, né? Aqui nós temos o nosso y, né? Então nós vamos... Essa aqui, ó, r, 1 menos cosseno teta, essa função aqui faz o papel da g, né? A f, que nós estávamos supondo lá que x igual a f de t, né? Aqui vai ser r, teta menos seno teta. Então aqui nós só mudamos o parâmetro. Em vez do parâmetro ser t, nós usamos teta. Tá por uma mesma, né? Nós calculamos aqui, ó, o dx. Então nós vamos vir aqui na nossa integral. Aqui vai o y, tá vendo? E aqui é o dx, tá? Então nós vamos fazer essa substituição. É claro que essa substituição vai nos dar uma mudança também nos parâmetros. No... No... O quê? Nos limites de integração, né? Aqui os limites de integração são o ponto inicial do nosso intervalo de variação do parâmetro, e o 2π aqui faz o papel de β, né? Ou seja, o extremo desse intervalo de variação do parâmetro, né? Então, quando você fizer a multiplicação aqui, observe que este r vezes esse r aqui vai dar r². Como ele é uma constante, você pode tirar ele da integral, tá? E aí vai ficar 1 menos cosseno de teta ao quadrado. Nós... O que nós fizemos aqui? Nós apenas desenvolvemos esse quadrado. Então fica o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. O que nós fizemos na sequência dessa igualdade para essa daqui? Nós fizemos uma... Usamos uma identidade trigonométrica, né? Nós lembramos que cosseno ao quadrado de teta é meio de 1 mais cosseno de 2 teta. Então nós só fizemos essa mudança de coordenadas. De coordenadas não, nós só usamos essa identidade trigonométrica, né? Então se você fizer as contas aqui, fazendo essas contas, resolvendo a integral, calculando a integral, você vai obter r², 3 meios de teta, menos 2 seno teta, mais 1 quarto de seno de 2 teta. Você vai ter que resolver essas integrais aqui, né? Resolve essa integral, e aí você vai obter isso daqui, que você tem que calcular de zero até 2 pi, tá? Então no lugar do teta, você joga 2 pi, calcula, subtrai disso daqui, substituindo o teta por zero. Você vai obter r², 3 meios de 2 pi. É claro que quando você substituir teta por 2 pi, aqui no seno isso vai desaparecer. Quando você substituir o teta por zero, esse seno e esse seno aqui também vão desaparecer. Inclusive essa parte aqui, o 3 meios de teta, também desaparece, né? Então essa integral aqui, calculada de zero até 2 pi, é simplesmente r², 3 meios de 2 pi. Isso vai nos dar 3 pi r². Então a área que está abaixo deste arco de cicloide aqui, que abaixo da curva e acima do eixo x, né? Essa área vai dar 3 pi r². Isso aqui, o que nos diz esse exemplo aqui, que nós chamamos de exemplo 3? Ele nos dá a área sobre a cicloide, e você pode observar que ela é 3 vezes a área do círculo que gera a cicloide, né? Qual é a área do círculo, né? É pi r², né? Quando você faz essa... Quando você deixa ele girar o eixo... Quando você deixa o círculo, a circunferência girar sobre o eixo x, e você obtém então a cicloide, essa área aqui abaixo da cicloide é 3 vezes a área do círculo que você utilizou para construir a cicloide. É isso que está dizendo aqui. Essa aqui foi uma conjeitura dada por Galileu, e ela foi depois demonstrada pelo Ruberval, né? Que é um matemático francês, e o italiano Toreccelli. Foram os dois primeiros a realmente conseguir determinar essa área aqui. Tá certo? Outra coisa que nós podemos fazer também é determinar a área de superfícies, né? Não sei se você está lembrado, mas quando você estava estudando o cálculo 1, você tinha uma curva, né? O gráfico de uma função. Você podia fazer ele girar em torno do eixo x, ou então em torno do eixo y, e isso dava o que a gente chamava de sólido de revolução, né? E aí você poderia querer saber como que se determina a área dessa superfície de revolução. Aqui você também pode fazer a mesma coisa, né? Então vamos supor o seguinte, que você tenha uma curva C, dado por essas equações paramétricas, x igual a f de t, y igual a g de t, com o parâmetro t variando de alfa até beta, né? Vamos imaginar o seguinte, que essa curva gira ao redor do eixo x. Vamos supor também que a f' e a g' são contínuas, e mais ainda que a nossa g de t, ela é maior que zero para todo o valor de t. Então a área da superfície resultante, ela é dada por essa integral esquisitona aqui. integral de alfa até beta, 2πy raiz quadrada de dxdy ao quadrado, mais dy dt ao quadrado dt. Então esta é uma fórmula para você calcular, para você determinar a área de uma superfície de revolução dada por, ou obtida, né? Pela rotação de uma curva paramétrica em torno do eixo x. Vamos utilizar essa nova fórmula para nós determinarmos a área da superfície de uma esfera de raio r, né? Vamos mostrar que isso vai dar πr ao quadrado. Como é que você obtém a esfera, né? A esfera você obtém a partir da rotação de um semicírculo. A parametrização de um semicírculo é x igual a r coseno θ, y igual a r seno θ, e o θ, θ não, t, né? Aqui nós estamos usando t. E esse t, ele varia de zero até 2π, né? Quando você usa essas duas equações paramétricas e faz essa variação de t, então você encontra o círculo, a equação de um semicírculo. Essa parametrização, ela está toda acima do eixo x, ou seja, você vai obter que, de fato, isso daqui, a tal da g de t, o y é realmente maior ou igual a zero nesse intervalo que nós estamos assumindo aqui, de zero até 2π, tá? Vamos imaginar que esse semicírculo gira em torno, então, do eixo x. Você pode observar aqui, quando você deriva essas funções, quem é g para nós e quem é f e quem é g, né? A f é r coseno θ, a g é r seno θ. Quando você deriva as duas, você vai obter derivadas que são contínuas, né? A derivada do seno é o cosseno, do cosseno é o menos seno, e essas continuam sendo funções contínuas, né? Então, de fato, você pode aplicar esse teorema aqui e você pode obter o seguinte, que a área da superfície da esfera é a integral de zero a 2π. Olha o que está dizendo aqui. Zero até 2π, α até β, né? Não, desculpa, é de zero a π, né? É de zero a π. O parâmetro varia de zero a π. Aí, vamos lá. 2π vezes y, então, é 2π. Quem é y? r seno θ. É r seno t, desculpa. Raiz quadrada de... dx dt ao quadrado, dy dt ao quadrado. Olha lá. Deriva o x em relação a t, você vai obter menos r seno θ. Então, você pega isso e eleva ao quadrado, mais a derivada de y em relação a t. A derivada de y vai ser r seno θ. Então, você eleva isso ao quadrado também. Soma esses dois quadrados e extrai a raiz quadrada. Certo? Muito bem. Esse 2π aqui, ele é uma constante. Ah, isso aqui é integral em relação a t, né? O 2π é uma constante, então, ele pode passar para fora da nossa integral. E aqui vai sobrar r seno θ. Aqui dentro, quando você vai fazer as contas, vai dar r quadrado seno ao quadrado de θ, r ao quadrado coseno ao quadrado de θ. Nós colocamos o r quadrado aqui em evidência. Está certo? Então, colocamos o r em evidência aqui e ficamos com isso. O que vai ficar aqui? Vai sobrar 2π integral de 0 a π. r seno de θ. Esse r quadrado, ele pode passar para fora da raiz, como r, porque ele é positivo. Então, como ele é um número positivo, eleva ao quadrado, extrai a raiz, dá o próprio r. Está certo? E vai sobrar aqui raiz quadrada de seno ao quadrado, mais coseno ao quadrado. Isso aqui é 1. A soma desses dois quadrados é 1. Então, essa raiz aqui, ela desaparece e vai ficar r seno θ que multiplica r. Tudo isso aqui você vai integrar em relação a t. Esse r e esse r da r quadrado, como uma constante, passa de novo para fora da nossa integral. E aí vai ficar a integral de 0 a π de seno t dt. Calculando a integral, a integral de seno é menos coseno. E aí você vai calcular isso aqui que é de zero até π. E isso vai nos dar 4πf², que é exatamente a fórmula que nós conhecemos da superfície de uma esfera. Então, a superfície de uma esfera tem essa área e nós comprovamos aqui de novo. Provavelmente, você já fez essa comprovação lá no cálculo 1. Aqui nós fizemos a mesma comprovação, só que nós usamos uma outra técnica de integração aqui. Aqui nós utilizamos equações paramétricas do semicírculo, o semicírculo superior, no primeiro e no segundo quadrante. Fizemos ele girar em torno do eixo x e usamos essa nova integral aí que nós trouxemos para você para calcular a área de superfície de revolução. Beleza? Com isso, nós ficamos por aqui nesse vídeo de áreas. Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.